Ah, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Veni Fusca Eu quero mostrar pra vocês aqui um festival de pipa aqui na cidade de Carpina No bairro Trajá, Santo Antônio, perto do cemitério novo que tem nos Luindos aqui E é lógico que o Maurício vai deixar de mostrar aqui as pipas dele, vender e soltar também a pipinha aí Tá bom? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo Olha o Maurício aqui, já ajeitando a pipa dele A subi a nave dele, gente Então vem de fusca com a gente, vem olhar aqui, pra vocês verem, eu nunca vi tanta gente empenando pipa, minha gente Ou empenando pipa, como disse aí uma inscrita Um cheiro pra vocês, vem de fusca com a gente E aí Oi, boy aqui Tudo soltando pipa, minha gente Eita, gente, eu nunca vi tanta gente, olha pra aí, gente E o céu tá aqui cheio de pipa, gente, olha pra aí, ó Os meninos ali, um com o outro, na mão ali Eita, olha ali, gente Eu já vi tanta gente, olha pra aí, é muita gente Eita, vai continuar pra aqui fazer Olha aí, gente, olha pra mim É gente demais Olha aí, tudo soltando pipa Olha aí, gente É muito assim E aí Eita gente, tá saindo uma cheia pra eles me vão tudo doida Olha como é que é, os meninos tudo em cima doido, ué Cadê a tua, amor? Não dá muita linha não, amor Olha a Mauri, o que já comprou por três, tá vendendo por quatro O menino aqui comprou a Mauri por três e ele tá querendo vender a quatro Rapaz Rapaz Olha ali, o outro ali fazendo negócio Olha a polícia virada, amor E é muita gente, dê a polícia virada É muita gente Quem é a menina mais menina do mundo? É um... É um cheio de tipo, a gente É menina, a vontade aqui É homem e é tudo O concurso de tipo, o festival de tipo É muita gente E aí passando assim ó, uma pipa na mão Aí eu ali ó Pô, eu não vi, você já correndo em cima Aí eu quero achar da pessoa, né? E aí a Mauri Precisa de uma pipa, Mauri? Precisa de uma pipa A minha outra, ela tourou com o ferrol ou ela se tourou Eu acho que também que ela pode ser estourada Tá vendo? Mas acho que ela se tourou Eu acho que a minha se tourou É muita gente Olha ali, o cara cheio de pipa, Mauri, olha Ele tá vendendo Ele tá vendendo pipa também, Mauri É muito menino, gente, é muito massa E o menino tá derrubando a pipa do outro O outro aqui, aperreado, querendo uma pipa também, né, galera? Tem a pipa tudo ali, a gente derrubou a pipa do outro É uma situação que já é tão massa É gente demais, é gente, é pipa, é tudo Os meninos com medo de perder a pipa E o outro ali com uma varinha, Mauri Ó, vê se pega Tá caindo, tá aqui, outro aqui, tá caindo, tá caindo Tá caindo Ei, todos os meninos correndo Olha, Mauri, que situação, os meninos correndo Perdeu, perdeu, tá caindo Perdeu Ei, tô vindo aí, vindo lá, vão se sentir favoritos, hein, gente